Salve para THL K tutti e para m3trekyography Bora caralho cê quer ver essa porra velho? Bora com pá Eu não quero Says the contract that we signed Cause we roll or die, roll or die rolling Gamble with all time Because chances on our side Will you fall or stack em high? Cause we roll or die, roll or die rolling Pra zoar, dá pra zoar, sapai Dá pra zoar, sapai Dá pra ficar na porta É down сок Make sure it's hell He knows. Is gonna turn to hang? 's gone It's disgusting Is four CCP Are you kidding me? The blow To hang! Are you done? Ah, meu amigo! Ah, morreu! Morreu? Morreu! Ele mesmo! Ah, eu falei porque não gosta de cachorro! Ah, eu não quero a deca! Ah, eu não quero a deca! Ah, eu não quero a deca! Eu não quero a deca! Eu não quero a deca! É, então! A great slam in there! A great slam in there! And begin! Morreu! Morreu! Morreu, chata! É hora! Não bate nada! O que é que? O que é que? O que é que? O que é que? O que é que esse cara não cai de uma vez, né? O que é que é que é que é um macaco? O que é que ele cai de uma vez? O que é que é que é que é um macaco? Seu cara não tem! E mexe, vem na palminha da mão, porque o netão do posto tá maluco, tá doidão, balança a cabeça e os braços e o bobozão geral. O netão do posto tá maluco, tá doidão, balança a cabeça e os braços e o bobozão geral. Eu só acho que a bateria tá acabando, só... Tá vendo o neto? É, a pena, a pena! Ajuda! Ah, filha da mãe! Ainda Júnior! Deus, eu tô com cinco estrelas O gato tá agachado, o gato tá agachado É verdade, o advogado, o advogado na verdade Ele vai advogar, veja bem, o advogado ele vai A CIDADE NO BRASIL Ele mesmo aqui vai me levar com pastinha O que importa está além do que Se o mundo quer mudar, comece por você A CIDADE NO BRASIL